Não dá mais pra mim Pra eu poder viver aqui Sem ter a ti Não dava pra perder Que eu não ia mais te ver Não dava pra saber Se ia me deixar Me trocar por outro alguém Outro alguém Olho para trás A ver alegria que você não foi capaz de me causar Penso nesse tempo que passei sem perceber Que não queria mais E hoje estás com... Outro alguém 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 Outro alguém